Tem domingo, tá? Vai ser a pipoca da Ivete no primeiro horário E o segundo horário vai ser o de Aliana Ô gente! O quê? Minhas amigas! Ah, mentira! Não, vocês vão fazer o seguinte A gente vai votar logo cedo Entendeu? Votar logo cedo Depois toma um banho, dá uma relaxada, assiste os dois programas E depois ou comemora o primeiro turno Ou comemora indo pro segundo turno Entendeu?